Como eliminar os ácaros, piolhos, às vezes pichilinga que está aí incomodando você, suas galinhas dentro do galinheiro. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Fica até o final, não perde essa. Aproveita, usa os comentários, deixa uma pergunta que eu vou fazer um vídeo para você. Vamos lá. Boa noite. Como eliminar os ácaros? Bofo, polfo, polfo. Ah, tem um aqui, ó. É só compro de pacotão, velho. É isso aqui, ó. Tá o fã. Uma vez por mês eu jogo nos ninhos, só na beirada dos ninhos. Uma vez por mês nos puleiros. Uma vez por semana que eu lavo os porcos também. Nos cantos dos porcos, aí é mais caro de mosca. Ah, o que mais que eu faço? Galinha choca. A partir do terceiro dia do choco, eu boto no terceiro dia, boto no décimo quinto dia e boto quando começam a nascer os pintinhos. Agora precisa... Precisa mais um ambiente limpo, né? Se é um ambiente limpo, não tem jeito, não. Que bom que chegou até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Você pode ser membro e ajudar o nosso canal e ter várias vantagens, inclusive participar de cursos e ter materiais gratuitos. Tem link aí na descrição. Seja membro do nosso canal, ajude a gente manter o nosso trabalho. Um abraço!